Dias de Sol Poema de Sandrinha Hoje vai ter sol Vou seguindo o meu caminho Sempre trabalhando Muita terra pra plantar Muito chão pra semear Hoje vai ter sol Seguirei esse caminho Pensando sempre Não, não sigo sozinho Haverá sol em todos os dias De esperança no futuro Pois o presente é duro E precisa melhorar Haverá sol em cada amanhecer É preciso viver Sem medo, com coragem Entendendo a mensagem Nos gestos e palavras De cada irmão De cada cidadão Haverá sol eternamente Quando ficar contente Todo e qualquer coração Quando toda criança Brincar livre E tiver Um pedaço de pau E ter aço de pau De cada irmão Seguirei esse caminho Um pedaço de pau Amém. 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 Amém.